Quero que você pegue aí sua xícara de café, senta conosco, vamos bater um papo aqui. Vocês já ouviram falar na tia Rebeca? Pois é, quem está comigo aqui hoje é ela, tia Rebeca. Eu falo, quando eu falo de tia Rebeca é porque nós temos um quadro na nossa igreja também, em que ela faz um papel, normalmente com o filho dela, com outras crianças, não é? Dá um alô, tia Rebeca. Olá, criançada, mamães, papais. Pois é, e ela trabalha com crianças aqui na nossa igreja, tem vários vídeos dela aí, sempre cozinhando com o John, sempre cozinhando com ele, sempre ensinando a palavra de Deus, é de uma forma bem simples, mas ensina, eu assisto os vídeos, eu vejo que é coisa muito boa. Ah, é gostoso. E eu vou te aconselhar a seguir, a nos seguir lá, colocar suas crianças para assistir os vídeos dela, que são vídeos bons para criança, não tem... é para criança. É para criança, exato. É um trabalho específico para criança, não é? Isso. Muito bom. E eu quero te convidar para você clicar, compartilhar a nossa live, o nosso podcast. Nós temos aqui várias pessoas nos assistindo já. Tem um amigo meu lá do Brasil aqui, o André Gonçalves. Há um tempo que eu não o vi, um abraço para você, André. E tem várias outras pessoas aqui também nos acompanhando. Então, aproveita, clica aí em compartilhar, em curtir. Nós temos outros canais também na nossa igreja e você pode estar também acompanhando. E é isto. E aí, tudo bem? Tudo bem. Ela está um pouco nervosa? Ela está um pouco nervosa. Ela grava, ela trabalha com criança e está um pouco nervosa. Mas deixa eu te perguntar, Rebeca, você veio para os Estados Unidos nova? Isso. Eu já estive conversando com o seu pai aqui. Nós já falamos um pouco sobre a vinda suas para cá. E o que você lembra? Você tinha quantos anos? Eu tinha cinco. Cinco anos? Cinco anos. A gente veio em junho de 1990. Eu tinha cinco aninhos. Era pequeno, né? Assim, lembrar do Brasil, de quando a gente saiu, não lembra quase nada. É mais foto, assim, né? Mas bem pequenininho. Ah, sim. Eu lembro, o meu filho também chegou aqui, na verdade, com seis anos. E às vezes eu consulto e falo, e aí, o que você lembra de lá? Eu lembro da minha escola que eu tinha, mas ainda está recente, né? Tem só cinco anos, então está recente ainda. Mas, e quando você chegou aqui, você lembra das suas dificuldades como criança? Eu lembro uma vez, o Ian, eu fui deixar o Ian na escola. E aí, eu cheguei e fui, deixei ele na escola no dia e fui embora. Aí, no outro dia, eu fui levar ele de novo na escola. Aí, quando eu cheguei na escola, ele virou para mim, quando eu estava chegando na escola, ele virou para o seu pai. Me leva na minha classe, porque eu estou perdido. Ontem eu fiquei perdido, eu não sei falar inglês, ninguém sabe. Eu fiquei com o coração cortando. É, com certeza. Eu lembro, é desse jeito mesmo. Eu lembro, na verdade, como eu tenho dois irmãos mais velhos, a gente estudava na mesma escola, então eu tinha eles, né? Tipo, meus protetor, né? Que me protegia. Mas, eu lembro que um dia eu estava no recreio, e eu queria falar com a professora, e era recente, né? E a gente tinha acabado de chegar, então, não sabia falar quase nada. E eu lembro que eu fiquei tão nervosa para falar com ela, que eu queria beber água. Então, eu comecei a fazer gesto. Aí, eu ficava assim, água? Aí, ela foi e me levou no bebedouro para beber água. E hoje, a gente, por exemplo, com o meu filho mesmo, a gente tem dificuldade nele com relação ao português. É. Essa questão, a importância de estar falando com eles, né? Desde pequeno, eu lembro que a minha mãe e meu pai, eles brigavam com a gente. Se a gente falava inglês em casa, eles falavam, fala português. Para não perder, né? Aquele costume de falar o português. Senão, acaba esquecendo, né? É, é realidade. Esse é um dos preços, né? Que se paga. Hoje mesmo, o Ian, a gente vai... Eu só converso com ele em português. Às vezes, ele fala comigo alguma coisa em inglês, mas eu já respondo em português. E, às vezes, ele fala a palavra em português errado, conjugado errado. E eu já respondo. Não, meu filho, não fala, não é assim. É. É, a gente tem que... É importante corrigir, verdade. Exatamente. Eu lembro quando eu tinha meus 12 anos, eu não sabia ainda ler em português. Hoje em dia, tem, né? A aula de português aqui, né? Para aprender. Antigamente, não tinha. Então, eu lembro que eu queria muito aprender. Aí, minha mãe falou assim, então, lê a Bíblia em português. E, para mim, foi fácil aprender a ler em português, porque é mais fácil você ler em português, porque você lê aquilo que você está vendo, né? O inglês já é o contrário. Então, assim, para mim foi mais fácil pegar. Foi muito bom. É. Essa referência. E, além do mais, o português é muito difícil, né? É. As pessoas falam isso por causa do... Que tem aquela acertinha, né? Como que fala? Acento. É por causa dos acertos, masculino e feminino é o gênero que você usa muito, né? Principalmente... Aí, quando eu escrevo, eu nem uso acertos. Pelo menos, eu estou escrevendo, né? Tá certo, tá certo. E outra coisa também, muda completamente, né? Você está vivendo aqui e tudo. Você tem que falar a língua da nação, do país que você está vivendo, né? É claro que a gente, no português, a gente esquece. Eu mesmo, eu tenho só cinco anos. Mas, como eu trabalho com americanos, aí, às vezes, garra. Às vezes, eu vou conversar com alguém no Brasil e dá aquela garrada básica, assim. O ruim é quando você esquece o português e o inglês, né? É, mas eu... Pode acontecer isso. Exatamente. Mas eu estou sempre lendo, estou sempre estudando. Aham. É importante. Então, isso aí que me mantém com a língua na cabeça. Apesar que eu não troco. Minha primeira língua é o português, não o inglês. Mas, vem cá. Você trabalha com crianças. Você tem três filhos. Duas meninas e a menina, a Sara. Sara, Vitória e o John. Ah, e o John. Isso. Sara, Vitória e o John. Vitória é o nome bíblico? Acho que não, né? Vitória? Acho que não, né? Só o John e... É. E o John é John Isaac. É João Isaac. Ah, então são dois nomes. Porque o pai queria João e eu queria Isaac. Aí a gente juntou... Ajutamos dois nomes. Toma aí. Aí ficou John Isaac. Mas, e de onde, assim, que você... Você já gostava, sempre gostou de criança? Igual eu vejo no seu trabalho de... Né? Dos seus vídeos. Você, assim, tem uma dedicação com criança. Eu vejo que você... Você realmente, você, né? Como é que fala? Se dá pra aquilo ali que você tá fazendo com vontade mesmo. Ah, eu... Desde pequenininha eu gostava muito de criança, assim. Eu era criança, na verdade, pensando que eu era uma adulta querendo cuidar de uma outra criança, né? Mas eu sempre gostei de criança e... Aí eu lembro que eu cresci na minha adolescência já. Falava, quando eu casar, eu quero ter filho logo. Então, eu sempre gostei dessa área de estar trabalhando. Eu falo que eu sou adulta, mas, na verdade, dentro de mim eu sou uma criança ainda. Uma criança ainda. Não acordou. Porque, às vezes, as minhas filhas, né? Que agora a Vitória já é uma adolescente, tá com 13 e a Sarah é de 16. Elas falam... Mãe, às vezes você fala assim, você faz umas coisas... Eu falo... Ué, a gente tem que ser criança pro resto da vida. Não é, tem que ser. Ela fala, mas você já é adulta. Porque elas, né? Adolescência tem aquele todo cuidado, que não pode isso, aquilo. Falaram, não, daqui a um tempo você vai ver. Você vai querer voltar. Você vai querer voltar. Exatamente isso, né? A gente, quando a gente ganha um grau de maturidade, você olha assim e fala assim, peraí. É, vontade de voltar lá atrás e brincar e fazer as coisas que... É verdade. Então, eu sempre gostei, assim. Sempre gostei de estar no meio, às vezes eu estava em aniversário. Sempre estava no meio das crianças, em vez de estar ali com os adultos, né? Mas eu sempre gostei. Tem um vídeo do seu filho que você faz uma pergunta pra ele e você fala assim, agora, você vai me ajudar a lavar vasilha? Acho que é isso mesmo, né? Você está dizendo na D-Shot. Isso. E ele fala assim, não. Aí você faz o comentário assim, ele é tão sincero. E ele fala mesmo. Não, ele é tão sincero. Eu gostei, eu lembro. Eu lembro daquele livro e falei assim, gente, ele é tão sincero. Mas é, é o que a gente precisa ser, né? A Bíblia fala que o reino de Deus, ele é para pessoas que têm essa... É, verdade. Essa coisa, né? De ser sincero, de ser criança mesmo. É verdade. Isso é fantástico. E aí você começa a trabalhar com as crianças. Você ajuda com as crianças aqui, né? Sim, no departamento infantil da igreja. E, na verdade, desde quando a Sara era pequenininha que eu comecei a ajudar. Aí foi onde eu entrei, né? Nesse ramo aí, no departamento infantil. É, é dom, né? Tem que ter, tem que ter paciência, né? Nossa, que criança tem os altos e baixos e tem os momentos de pirraça, né? Nossa, que criança... Então, tem que ter paciência, né? Trabalhar com criança é igual você falou, né? Tem que ter o dom e eu gosto muito. Aí, lógico, né? A gente tem os momentos assim que, né? Igual ontem, a gente estava gravando ali na igreja e o meu filho, o John, tinha que ser, né? O meu filho. Ele estava elétrico, assim. John, agora é hora de gravar. Vamos ficar sérios. Porque, às vezes, a gente brinca tanto que aí eles vão entrar, né? No momento mais sério. Ele tem quantos anos? Ele tem seis. Seis anos, né? Mas ele ama a Cecília, ser engraçado. Ele ama a tensão. É, toda criança. Você vê que a criança começa a aprontar e é porque está faltando a tensão para ela. Amo a tensão. Você começa a dar a tensão, daí a pouco elas... É verdade. Elas se aquietam, né? É verdade. As crianças ficam quietas. Mas eu, esse vídeo seu que me chamou muita atenção foi a sinceridade que você falou. Nossa, ele é sincera. É, mas eu acho que a criança em si, ela é a sincera, né? Eu acho que, desde quando eu comecei a trabalhar com criança, eu via isso. Porque, muitas das vezes, o adulto tem medo de falar, né? Mas, aí, às vezes, fala por trás. Mas, a criança, não. Ela fala para você. Eu lembro, até hoje, que um dia eu tinha colocado aparelho novamente, que eu usei quando eu era adolescente, e coloquei de novo depois. E, um dia, eu estava lá na salinha dando aula. Aí, uma criança falou assim, tia, você é tão velha e você está usando aparelho. Aí, eu comecei a rir. Eu falei, para você ver, né? Está vendo? A parelha é para todo mundo. Se fosse eu, tinha levado a mão na cara, né? Aí, eu comecei a rir. Eu falei, gente, como criança, é sincera. Sincera. É verdade, é verdade. Tenho coração puro, assim, né? Exatamente. Acho que não vai magoar e fala, assim, né? É, e quando a gente vê Jesus falando que delas é o reino de Deus, e a gente olha, exatamente é essa sinceridade da pessoa, né? Porque tem pessoas que elas estão, assim, conversando, mas elas são... Você está vendo que é falsidade. É verdade. Você está vendo que a pessoa está rindo para você ali, mas ela não está rindo para você. A criança, é verdade, a criança, ela não consegue, ela demonstra isso, né? Exatamente. E aí, essa pessoa que está te olhando, assim, e você sabe que não é, né? E a pessoa está sendo, está se enganando. Ela mesmo está se enganando. Verdade. Então, a atitude de criança é exatamente essa. E é ser criança, não é ser menino, né? Porque a Bíblia, ela fala para ser criança, mas para não ser menino. Hebreus que fala, né? Hebreus 5, que fala que... O escritor Hebreus fala assim, vocês que já deveriam estar comendo comida sólida, vocês ainda estão com mingau, com comida de criança, você já era para estar ensinando e não está aqui aprendendo, né? Então, não seja menino na fé. Verdade. E fala de menino, fala de imaturidade. E quando fala da criança, está falando da simplicidade. Verdade. De ser simples, de ser direto, de ser... Porque é o evangelho. É verdade. A gente não pode... Tem muita coisa que a gente arrumar. O evangelho é simples, né? Então, não tem como complicar. Tem pessoas que complicam, né? É, e vai. E às vezes você vê que não edifica, não constrói. Não dá em nada e a pessoa fica, às vezes, se debatendo e aquela coisa e falando. E, gente, o evangelho de Jesus, o próprio Jesus falou, né? É, meu fardo é suave, meu jugo é suave e meu fardo é leve. É, é verdade. É coisa simples. Aprendam de mim, aprendam de mim que sou manso e humilde. É verdade. É verdade. O outro final. É bem isso. Temos que ser como criança. Tem uma música muito bonita. Acho que é do David Kinley que fala, né? Quero ser como criança. É, não conheço. É uma música muito bonita. É bonita. Te amar pelo que és. Voltar à inocência. É verdade. Criança é isso aí. É inocente, né? Eu lembro... Você está falando sobre isso. Eu lembro que um dia eu estava, assim, eu estava passando por uma situação bem difícil. E eu lembro que eu estava dando aula e terminou a aula e veio duas crianças. Uma veio e me abraçou e falou assim, ai, tia, eu te amo. Aí eu falei, eu também te amo, abracei. Aí a outra falou assim, você tem um sorriso tão lindo. Falou assim pra mim, nossa. Aí aquele dia, assim, como o americano fala, né? Made my day, né? Eu fiquei tão assim, eu falei, ai, Deus, como vale a pena trabalhar com criança. E é bem assim, eu até me emociono porque, sabe? De lembrar, assim, as fases que eu passei trabalhando no departamento infantil. Traz lembranças boas. É, é emocionante. E, Rebeca, em contraponto isso, né? Quando a gente observa tanta maldade que é feita com crianças hoje no mundo. É verdade. Não é tanta coisa ruim hoje que se faz com uma criança. É verdade. Políticas, leis, demoníacas. É muito triste. Todos os dias são jogadas pra ver se passam, pra ver se são aprovadas. Com relação à criança, à inocência. É verdade. Crianças que são doutrinadas a coisas erradas. Na verdade, eles estão querendo é matar elas, né? É porque desde pequeno, né? A Bíblia fala de instruir a criança no caminho que deve andar de pequeno. Então, eles querem já bombardear as crianças hoje, né? Exatamente. E isso é algo muito triste. Por isso que hoje os pais, a gente precisa estar alerto. Até desenho, né? Hoje em dia, desenho é um perigo. É verdade. Deixar a criança assistir. Você tem que assistir primeiro, pra depois deixar o seu filho. Porque você não sabe qual é a mensagem que aquele desenho tá entregando ao seu filho. É, e a gente fica, eu mesmo fico sem acreditar no que a pessoa que fala, né? Parece que aqui em Nova York tem uma lei do aborto. Você pode abortar até dois ou três dias depois da criança nascida. É, na verdade, é uma lei que eles estão querendo impor, né? Todos os Estados Unidos. E é algo que foi aprovado há pouco tempo aqui também. E você pode abortar, né? Poucos dias antes de... Meu Jesus amado. E é muito triste isso. É, não, é triste demais. E é uma vida inocente. É. É uma vida inocente. Inocente. Até parece que é algum tipo de... Não sei. Vai pra um lado que a gente não consegue compreender. É a falta do amor, né? Hoje em dia, né? Na Bíblia fala que nos finais do tempo, né? E ia acontecer isso, né? O amor de muitas. É, esfriaria. Então, parece que hoje, ainda mais com as crianças. Isso me preocupa muito. E hoje, os meus filhos estão estudando em casa, homeschool. Não sei, no Brasil, acho que não tem muito tempo que começou o homeschool. Mas aqui já tem alguns anos. E pela primeira vez a gente fez agora. E eu vejo, assim, porque na escola está complicado. Hoje em dia, na escola pública, né? Então, a gente fica atento a certas coisas. Que, às vezes, o filho estava trazendo em casa, né? A Sara, mais velha, estava estudando na escola pública. Então, trazendo o dever. Que, às vezes, não tinha nada a ver com o que ela era suposto estar aprendendo. O currículo, né? E, às vezes, estava ensinando coisa que parecia que queria fazer uma lavagem celebrada. É, mas é a doutrinação. É. Eles estão doutrinando. E estão pegando as mentes que estão em fase de crescimento. Exato. Frágil, né? Eles são frágil. Exatamente. E recebem qualquer informação. É uma esponja. Exato. Então, você conduz ali. E isso me deixa realmente preocupado. Nós, como pais, nós, como cristãos, a gente precisa definir esses limites. Eu costumo dizer para os meus filhos que, olha, vocês precisam respeitar a todos. Sim. Entendeu? Vocês precisam. O ser humano, ele precisa ser respeitado. Agora, nenhuma doutrina ou ideologia que vá contra a sua fé, você não precisa aceitar. É. Exato. Você não precisa aceitar. Deuteronômio, capítulo 6, que fala que, quando Deus está falando para Moisés, Moisés chama o povo e fala para o povo, olha, o Senhor nosso Deus é o único Deus. É o textual dos judeus, né? Que eles falam. O Senhor nosso Deus é o único Deus. E aí ele fala, olha, ensine essas palavras no caminho. Escreva na testa. Escreva nos umbrais. Ande com a palavra de Deus. E isso me traz uma advertência para mim que eu tenho que viver isso como pai. Eu tenho que ser referência daquilo que eu estou pregando. É verdade. Porque se eu não for referência, a referência vai ser o professor. É. Isso mesmo. A referência vai ser a professora lá que está. Eu não estou generalizando que todos os professores estão ensinando coisas ruins. Mas o currículo escolar, de uma maneira geral, ele é ideológico. Então, eu preciso viver o evangelho que eu prego. A mãe também precisa viver o evangelho que ela prega. Para quê? Para que os filhos tenham essa referência. É verdade. Que os filhos tenham essa... Espera aí. Isso aqui está contradizendo o que meu pai e minha mãe me ensinou. É. E não limitar a criança de pensar. Não, não. Você pode pensar. Você pode estudar determinadas coisas e tudo. Você pode conhecer, mas não se esqueça dos princípios. Sim. Eu lembro quando eu estava fazendo aula de estética. E eles mexem muito com essa área de meditação. Esqueci que fugiu a palavra agora. Yoga. É. Eles vão muito nessa área, assim, né? De mexer com Deus, com meditação. Então, eu lembro que eu comentei com a minha mãe. Falei, ai, mãe. Antes disso, eu estava fazendo massagem terapia. Massagem terapia. Sim. Massagem terapia. Êutica. É. Aí, eu não me senti bem lá. E elas falavam muito sobre, nessa área, assim. Eu falei, ai, eu não vou fazer. É meio esotérico, né? Coisa de esoterismo. Isso. Aí, eu falei, sim. Eu não me senti bem. Aí, eu falei, eu vou para a estética. Aí, eu fui e fiz a estética. Aí, eu lembro que, toda vez, na parte da manhã, ela falava, vamos fechar o olho e vamos fazer a meditação, não sei o quê. Aí, eu falava com a minha mãe, ai, eu começo a orar. Eu falo, Deus, eu estou aqui. Mas, eu não estou fazendo nada daqui. Porque, a gente, né? A gente leva aquilo que a gente foi ensinado desde pequena. Claro, claro. Então, eu lembro, também, na escola, também, muitas das vezes, a professora falava alguma coisa. A gente, eu lembro que eu ficava com muito medo. Antigamente, parecia que a gente tinha um pouco mais de temor, assim, né? Então, eu lembro que eu ficava morrendo de medo. Meu Deus, eu não vou para o céu. A professora falou isso. Aí, eu contava logo para a minha mãe. Eu chegava em casa. Ai, a professora falou assim, assim, assim. Porque, né? Nessa questão que você disse, né? Sobre os pais, né? Dar o exemplo. Tem uma referência, né? E isso é verdade. É, a gente precisa. O que se mais vê hoje são filhos que falam que não conhecem o Deus dos pais. Tem muitos aí que não apresentam o Deus que realmente pregam. Tem até uma... É uma piadinha, uma coisa assim que o marido chega em casa. Quando ele chega em casa, ele encontra os filhos e a esposa com as malas na porta de casa. E ela, para onde vocês estão indo? Para onde vocês estão indo? O que está acontecendo? Aí, ela falou assim, nós vamos morar na igreja. Ela, mas por quê? Porque nós queremos aquele pai que está lá na igreja, não que está aqui dentro de casa. Infelizmente, tem muitos hoje, né? Eu acho que em todo o tempo, né? Sim, sim, sim. E, realmente, a gente, ainda mais a mãe que está sempre com os filhos, né? Em casa, você tem que ter um exemplo, você tem que dar, né? Porque é aquela coisa, eu falo assim com o Fred, eu não quero que meus filhos lembrem de mim, da mãe. Ai, o tempo todo brigando. Não é assim, né? Lógico, tem os seus momentos, né? Que tem que ter disciplina. Como diz o outro, não temos sangue de barata, né? Tem a disciplina, tem que ter. Mas, assim, eu gosto, eu falo para ele, porque eu já acordo, eu gosto de colocar hino. Eu coloco, até antes de ter filho, eu gostava de ouvir hinos evangélicos de criança. Para você ter uma ideia, como é que é. A minha mãe, ela gostava. Então, eu acho que eu peguei isso dela. Ela sempre colocava hino de criança, que ela falava, hino de criança deixa a gente alegre. E é verdade. É verdade, é verdade. Aí, eu sempre gostava. Então, eu já acordo assim, tudo, eu falo. Ele já não é uma morning person, né? Como se diz americano. E eu já acordo assim, falando, coloco o hino. Então, eu falo para ele, eu quero que o dia que eles casarem, eles têm isso. Lembra, assim, que como a gente é, né? Como eu era, assim. Eu quero ser uma mãe brincalhona, mas, ao mesmo tempo, tem que ter... É, a gente... É o que eu costumo fazer. Às vezes, eu brinco. Porque lá em casa, às vezes, eu tenho, assim, a cara, às vezes, um pouco séria. Mas, eu gosto de brincar com os meninos, de fazer, de vez em quando, zoar eles mesmo, né? E, às vezes, lá em casa, também, eu faço isso. Não fico, pá, não é assim. Eu também, eu não sou isso, né? Às vezes, eu me comporto. Às vezes, a pessoa... Eu tenho uma vez que a pessoa falou comigo assim, Sinésio, agora que eu te vi rir, tem seis meses que a gente está se convivendo, agora que eu te vi rir. Uma irmã falou, desde aí, comigo. Aí, minha esposa falou assim, não, ele é essa cara trancada mesmo, ele é gente boa. Ele é gente boa. Mas, é meu jeito, você entendeu? Mas, eu brinco, eu uso também, eu faço. Mas, eu quero exatamente isso. Eu quero que eu seja lembrado também pelos momentos bons. Exato. Porque, assim, quando eu vou chamar a atenção dos meus filhos, eu chamo eles e faço assim, não foi isso que eu te falei? Foi. Mas, você fez diferente, né? E aí, quem está errado? É. Quem está errado aqui? Né? Não, não. Quem está? Só me responde. Quem está errado? Então, assim, a gente precisa dar limites. Mas, eu acho que a convivência de pai com filho, a gente precisa conversar, a gente precisa ser aberto, né? Às vezes, eles sentam lá na cama da gente e tudo, a gente brinca, a gente conversa, me mostra as coisas no computador, no celular, whatever. Mas, a gente está ali junto. Às vezes, eu até comento. Eu acho que foi ontem que eu comentei que eu ia dizer, ele falou assim, a gente, eu acho que eu tenho muito mais do que eu mereço, sabe? Pelos meus filhos, pela minha família, pela situação toda. É, eu... Com certeza. Eu fico até com medo de Deus pesar a mãozinha. Porque, assim, a gente tem muito mais do que a gente merece. Com certeza. Viver dentro da vontade de Deus nos faz... Não estou falando que a gente não tem problema, a gente tem problema. Mas viver dentro da vontade de Deus nos dá aquela segurança de a gente estar seguro. É verdade. Do próprio Deus. Eu sempre falo assim que a melhor coisa no mundo é a nossa família, né? Você pode perder tudo. Não perder a salvação, em primeiro lugar, né? Mas a sua família, em questão, assim, de dinheiro, né? Coisas assim. É a melhor coisa, é ter a sua família. Olha, eu vi uma frase de uma pessoa falando que nós só temos a família. Porque a nossa família, a gente pode levar para o céu. Nada mais que a gente tem, a gente leva para o céu. É? É. Olha para você ver que fantástico. Nós só temos a nossa família. A nossa família, nós podemos levar para o céu. Mas o resto que a gente tem, nada vai. É, e é algo assim que a gente luta por isso, né? Para levar a nossa família. Até o pastor, esses dias, pregou sobre isso, né? Eu faço para fazer de tudo. E é verdade. A gente tem que fazer de tudo para levar, né? De tudo. Lógico, é a salvação individual, mas a gente faz de tudo. Não, com certeza. Com certeza. Só de você ser referência, já é. Ninguém é bobo, Rebeca. Os meninos, os meus filhos mesmo, são super inteligentes. Às vezes eu duvido das coisas que o Caio, que o Iami fala. Eu falo assim, meu Deus, eu na idade desses meninos, eu estava brincando de carrinho. Uma outra geração. Os meninos, tá assim, ó. Sabe? Muita informação, né? Eles têm hoje. Muita informação. Então, às vezes eu fico assim, poxa... É, eu... E aí? Verdade. Então, eu quero... Igual eu falo com ele, eu falo assim, olha, o inferno existe, o inferno é real, entendeu? E não precisa de você acreditar para você ir para lá, não. Entendeu? Lá, como diz, tem um pastor aqui que fala que lá é bem democrático, né? O inferno diz ele que é bem democrático. Se você não acreditar, se você não acreditar, ele fala assim, não, entra aqui que não tem problema. A gente não tem crise com quem não acredita, com quem acredita, né? Esse negócio de creia da concorrência. Então, assim, ó. Existe e a gente precisa ter uma segurança. E quando eu falo de criança, a minha preocupação é que o mundo daqui, não sei, 30, 40 anos, com essa juventude que está nascendo hoje, com essas crianças de hoje, que vai estar na nossa idade talvez mais para frente, né? E o que será? Eu vou até, eu acho, não sei se eu posso dizer além, assim, eu fico preocupada daqui cinco anos, sabe? Eu me preocupo, assim, daqui uns anos, nem daqui 20, eu já fico pensando daqui cinco anos, imagina daqui 30, 40 anos, vai estar só a graça do Senhor, se até lá Jesus não voltar, né? Então, é muito preocupante, assim. Eu, né, você que tem filho adolescente, sabe como é? Nossa, Deus. Hoje em dia, né, ter filho adolescente não é fácil, eu fico em cima. Eu fico, assim, eu pego o celular e eu fico em cima, em cima. É muito, a gente, eu acho que, né, não colocando, falando assim, porque outros filhos às vezes desviaram, alguma coisa assim, mas eu acho que muitas das vezes os pais acabam deixando, né, e eu acho que a importância de você estar em cima, muitas das vezes eles não vão querer que você esteja. Sim. Porque eles são adolescentes, eles não querem que a mãe e o pai estejam, só que eu falo, brinco com a Sarah, que tem um hino que fala, é, where you go, I'll go, where you stay. Aí eu brinco e ela, ai, mãe. Eu falo, where you go, I'll go. Tô na sua sobra. Não tem como se lembrar. Aí eu teve até umas duas semanas atrás, ela, mãe, você tá indo de novo, né, no culto dos jovens, você vai tá ajudando o culto dos jovens de novo? Tipo assim, ai, eu não acredito. Aí eu falei, é, então. É, não, eu falei, por que você não quer que eu... Ela, não, mãe, não é que eu não quero, mas é porque, assim, nenhum pai vai. Aí eu falei, não tem problema, meu amor, eu vou tá lá o tempo todo. Tô na sua aba. Exato. Tô na sua aba. Eu, eu, eu já, já, nessa questão, eu já deixo um pouco, não que eu deixe livre, né, porque eu sou daquele, daquela pessoa que eu chego, às vezes, assim, ó, mão pro alto, levanta a mão, não toca nem nada, deixa eu ver o que tá acontecendo aí. Eu sou, às vezes, eu sou desse jeito. Mas, eu, igual eu falo com os meninos, eu falo assim, olha, eu não vou ficar na sua cola 100% do dia, o que eu ver você fazendo errado, eu vou te chamar atenção, mas eu não vou ficar na sua cola 100% do dia. Mas sabe de uma coisa, onde eu não estiver, o olho de Deus está. Ah, sim. E saiba que é real, viu? É, não tem como esconder. Não, não tem como. Não tem como ser debaixo da mesa, esconder, não tem como. Eu aceito as suas desculpas, em vez de você me dar desculpas, você peça, peça e Deus vai aceitar as suas desculpas, né, porque é aí que tá o... o problema maior. É, a gente tava, ela é a esposa do Fred, eu não sei se vocês lembram, a gente tá na casa dela, inclusive, viu, gente? Nós estamos gravando aqui diretamente da casa dela. Hoje tá tendo um funeral lá na igreja e a gente resolveu gravar aqui. E ela é esposa do Fred e filha do pastor Israel Soares. O pastor Israel até cantou a música aqui, Primeiro Amor, se eu não me engano, foi essa a música, né? Foi, aham. Tivei uma boa conversa com ele também. E com o Fred, aquele que tinha um tanto de medalha, não sei se vocês viram aqui, em cima da mesa. A gente vê que o Fred, ele mudou a questão alimentar dele devido à opção de vida que ele escolheu, né, que é essas competições. Nós falamos sobre várias, ele mostrou várias medalhas dele, várias situações que ele passou, a dificuldade com o joelho, a dificuldade que ele falou que preferia que cortasse o joelho devido à quantidade de dor. Se vocês não tiverem, o Victor depois vai colocar aqui pra vocês, embaixo aqui, em algum lugar aí, pra você clicar, que vai ter lá o link pra entrevista com ele. E como que você viu essa, como que você passou por esta fase, digamos assim? Porque é um baque na vida de casal. Você vê o marido, o provedor do lar, numa situação, né, que... Foi bem difícil. Difícil. E ele, como ele me falou, ele pegou, parece que foi uma bactéria no joelho e tudo. Foi, aham. E teve... Que tava no dente, né, e parece que ela alojou, alojou, né, num lugar onde tava mais fraco do corpo, que foi o joelho dele. Aí, quando ele tava no hospital, eles tinham que ficar fazendo vários exames, porque o fígado dele tava comprometido também, e o coração. Então, eles tavam tentando fazer vários exames pra ver se tava dando aquela infecção que espalha, né, pelo corpo. Ah, generalizar. Generalizar, é isso. Então, foi bem complicado, porque ele ficou muito tempo parado, né, e até mesmo de ver, né, essa situação dele, e ele sempre foi muito ativo, né, ele sempre gostou de fazer essas coisas, né, as corridas dele e tudo. Então, foi bem complicado. É, e eu vejo que ele, igual ele mesmo, né, parece que ele tem uma restrição bem grande com relação à alimentação, né, e aqui na sua casa é todos. Todo mundo. Todo mundo comeu a mesma coisa. Na verdade, não era assim, né, então, tudo acontece, né, com a permissão de Deus, né, então, assim, na verdade, foi uma mudança pra melhor pra ele, foi algo que aconteceu, lógico que foi difícil, né, eu sempre falo, toda dificuldade vem pra gente aprender alguma coisa. Claro. Então, pra ele, ele aprendeu muita coisa, e foi aonde ele mudou a alimentação dele, porque, antigamente, eu que era chata aqui em casa com alimentação, e ele ficava me tirando sarro, né, eu falava, ah, eu não gosto de comer essas coisas. Então, às vezes, ele trazia muita coisa, eu jogava fora no lixo. Ou então, ele falava, eu não vou comer, não, eu vou comer fora, porque ele não gostava das coisas que eu fazia. Mas, por causa disso, a partir daquele momento que ele teve problema de saúde, que ele foi mudar a alimentação dele. Então, infelizmente, isso que acontece com muitas pessoas, né, acaba tendo algum problema de saúde, uma doença, que é onde ela vai buscar uma ajuda, né. Uma reeducação. Que, na verdade, deveria ser o contrário, né. Mas, infelizmente, é isso que acontece. E aí, você tem uma maneira, vocês parecem que comem as coisas bem mais naturais, e eu estou vendo um bolo aqui em cima mesmo, de nozes, enfim. É uma coisa bem mais natural, bem mais saudável. Isso, a gente tem mais ou menos uns seis anos que a gente tenta manter uma alimentação, só que, no ano passado, que eu estava fazendo o curso de nutrição, a gente adaptou com o que se chama, né, plan-based diet, que seria, na verdade, não é uma dieta, mas é um estilo de vida, né, mais natural. Ah, entendi. Então, é baseada em uma dieta de plantas, né, que seria orgânico, né, comer coisas orgânicas e legumes, né, grãos integrais e frutas. É tudo baseado em coisas não processadas. Ah, entendi. E com relação às carnes e essas coisas? Aí, a gente come duas a três vezes por semana, mas em uma refeição. Ah, entendi. Então, a gente tenta, a gente... Não eliminou, né? Não eliminou, na verdade, porque muita gente confunde que tem o plan-based e o vegano, né? Ah, tá. O vegano, ele só tira a carne, e, na verdade, eu acho, pra mim, é mais uma ideologia, né? O vegano, assim, ele, na verdade, ele não usa couro, né? Nada que foi de animal. Então, mas o vegano, eu entendo, pelo que eu entendo, ele, parece que ele teve origem na nova era. Nesse movimento ideológico chamado New Age, né? Aham, yes. Que parece que ele teve início nisto. Mas, com relação a esse outro estilo de vida, que eu acredito que seja saudável, e eu tô tentando, viu? Eu vou te falar que eu tô... Eu até falei com ele, ó, com ele dizia que eu vou... Eu tenho que mudar, mas se eu mudar radical, é igual droga, né? Você vai ficar... Maluco, né? É, a gente vai mudando aos poucos, né? E, assim, é mais a consciência, né? Você tem que trabalhar a consciência daquilo que você tá comendo. Sim. E, por isso, eu acho que muitas pessoas acabam voltando o seu estilo de vida antiga, porque, na verdade, ela não é consciente daquilo que ela tá comendo. Então, a gente precisa ser consciente. Aí, até porque você vai ver a mudança no seu corpo, né? No seu estilo de vida. Você vai se sentir bem e você vai querer... Continuar. Você não vai querer voltar. Com certeza. Hoje, na hora que nós chegamos aqui mesmo, ele tava treinando ali na bicicleta, né? E pedalando e tudo. Então, ele tá com foco. A gente até brincou no dia, né? Que o meu filho, o Caio, ele também tem muito foco nessa questão de saúde com relação à malhação, à academia, correr e tal. E aí, um dia eu falei com ele. Meu filho, se você tiver esse foco que você tem pra fazer essas coisas em relação às coisas de Deus, você vai fazer assim, ó. Oh, yeah. Você vai... Ninguém vai te segurar. É verdade. E eu acho que o princípio dessas coisas tudo é ter o foco, né? O foco nisso. É interessante. É interessante sobre essa mudança na alimentação da pessoa. Porque, realmente, a gente é o que a gente come, né? É, na verdade, isso era um... O americano fala, isso era um saying de antigamente. You are what you eat. Na verdade, hoje, nós somos aquilo que a gente, o nosso intestino consegue digest, não sei como fala. Ah, digerir. Digerir. Isso. Então, porque hoje em dia, muitas pessoas têm problemas intestinais. Então, isso afeta muito, tá afetando muito a saúde, onde nosso sistema imunológico tá 70% no nosso intestino. Então, muitas pessoas hoje estão doentes intestinais. Então, é onde acontece todo tipo de doença, né? Tá vendo, gente? O negócio não é ser vegano. O negócio é você alimentar de uma forma correta, com acompanhamento e tudo. Isso. É porque o vegano, na verdade, ele procura evitar comer... Ele não come carne, mas ele continua naquele estilo de vida de comer comidas industrializadas. E o plan B, já não. Bom, ele pode comer, mas pouco, só que você busca comer comidas, alimentos... Orgânicos. Que não seja processado. E ele evita alimentos, né? Que eu não falaria que seria alimentos. Seria elementos. Elementos. Do que alimentos. O bacon é elemento ou é o alimento? Olha, é processado, né? O bacon é processado? O bacon é processado, é. Ai, meu Deus. É igual eu falo, no começo, né? Fazendo a nutrição, eu falava com as crianças. Tudo que mexeu, né? Foi processado. Ele já foi tirado um pouco do nutriente dele. Então, ainda mais a carne, né? Muita gordura, tudo. É igual você pegar a azeitona. O que seria mais saudável? Azeitona ou azeite? O azeite? O azeite. Acho que o azeite, mas seria o azeitona. Porque ela passou pelo processo. Pra retirar o óleo dela. Então, ela já passou a ser processada. Ela é saudável, mas ela passou pelo processo. É um produto processado. Então, assim... Assim, a gente tem que plantar as coisas no fundo de casa. Não é não? Com certeza. Seria um ótimo. É, ué. Porque, pensa pra você ver. Hoje, uma simples alface que você come ali... É. Hoje em dia, tá tudo contaminado, né? Por mais que se fala que é natural e promise, ou... É. Orgânico. É. O orgânico, mesmo assim, ele ainda tem um pouco de química. Que é 80%. É orgânico e o resto tem química, né? Tem algum tipo de coisa que eles colocaram pra que... Mas isso não dá uma neura, não? Às vezes... Não. Não, não dá, não. Mas, assim, foi igual eu te falei. A gente passou por um processo. Entendi. E antes do Fred passar por isso, a gente passou um processo com o meu filho. Então, onde ele tava passando por um probleminha, assim, de saúde. Logo quando ele nasceu, assim... Na verdade, ninguém sabe sobre isso. São meus pais, né? Então, eu tô compartilhando aqui hoje. Mas ele não falava, ele não andava, ele não engatinhava nada. E foi muita oração na época, sabe? E eu comecei a pesquisar. E aonde eu fiquei preocupada dele ser autista, né? E foi aonde a gente mudou muita coisa em casa. E levei ele no médico homopático. Não sei se é assim que fala. Homeopático. E ali ele falou, assim, que ele não era autista. Fez vários exames, mas que era pra gente fazer muita mudança. Que, muitas das vezes, a criança, eles dão, né? Quando é bebezinho, né? Tem aquela visita e vacina, essas coisas. Então, aí, naquela época, a gente parou de vacinar as crianças. Eles não tomam mais vacina até hoje. E onde eu fiz muita... Foi um trabalho, assim, de muita detox com ele. Pra eliminar várias toxinas que ele tava tendo. E muita oração. Então, assim, eu falo que se ele era, Deus curou. Eu falo assim. Mas a gente precisa também fazer alguma coisa, né? Lógico que Deus, ele pode, né? Deus, ele é médico dos médicos. Mas a gente não pode também pedir a Deus pra curar e vai ali comer um McDonald's. Vai ali comer besteira. Então, a gente tem que fazer a nossa parte. Deus faz, né? A Bíblia fala pra não tentar o Senhor, o vosso Deus, né? O mandamento. Exato. Não tentarás o Senhor, o vosso Deus. Então, tudo... Tem aquele versículo, né? Acho que é 1 Coríntios 10, 31. Tudo que você... O que você beber, o que você comer. Faça tudo para a glória do Senhor, né? É verdade. Então, a gente... Assim, tudo que você possa imaginar, a gente mudou aqui em casa. Desde fralda, eu comprei orgânico, wipes, detergente. Tudo que prejudicava a saúde dele, a gente mudou completamente pra todo mundo aqui em casa. Ah, entendi. Então, na verdade, começou desde ali. Na verdade, começou desde quando eu era pequena, que a minha mãe não deixava a gente comer nada. Da rua. Então, eu já vim com esse background, né? Com essa... Que dizem, né? Que tem epigenética, né? Sim. Que você traz aquilo que você... Conforme você foi criado. A cultura da sua família. Exato. A sua cultura. Então, eu já vim com isso. A minha mãe acreditava muito em comidas naturais, né? Ela sempre fazia chá, mel, essas coisas. Então, assim, eu já fui criada nesse ambiente. Então, aí, quando eu casei, eu fiz a mesma coisa. E foi assim, né? Aí, depois, quando aconteceu isso com o Fred, ele não acreditava muito na alimentação, né? Na cura natural, que eu digo, né? De alimentação. Aí, depois que aconteceu com ele, ele acreditou. E hoje ele tá firme e forte. É, não. Hoje eu vejo eles. Eles estão aí que... É. Estão agarrados nisso aí. E você... E... Pelo que parece, você dá todo o apoio pra ele. Pra ele seguir essa carreira dele de esporte, igual ele tem aí, né? Triathlon. Ele gosta muito. Ele sempre foi muito competitivo, né? Eu tivesse uma cozinheira aqui. Ela também. Mas qualquer coisa. Mas ele... O Fred sempre foi muito competitivo. Então, ele fazendo o plan base, ele viu que a performance dele tava sendo bem melhor. Então, até há pouco tempo, a gente fez um dia de churrasco aqui em casa. Ele não tinha corrido naquele dia. No outro dia, ele falou assim... Eu falei pra ele, você vai sentir a diferença no corpo. Ele falou no outro dia. Ele falou pra mim, nossa, eu senti realmente. Porque como a carne é processada, a gordura, ela acaba atrapalhando na circulação, né? Do seu corpo. Então, ele já sentiu o efeito no outro dia. E é assim, é coisa... É rápido. Aí, a gente lembra de Daniel, né? Que Daniel, ele não pediu dez dias, né? Que desse pra ele... Que eu notava a diferença. Eu notava a diferença, exatamente. E, na verdade, se você for ver, era mais ou menos essa alimentação dele, né? É interessante, é interessante. Eu vejo... Eu gosto dessas pessoas que são focadas naquilo que querem. Independente, eu já trombei com o Fred pra rua fora aí. Às vezes frio, às vezes querem chover e ele tá correndo, todo de bicicleta. Eu já trombei com ele por aí. E isso é o mais... Eu acho que é, assim, de extrema importância. Tudo que a gente for fazer, a gente precisa fazer com garra, né? Com vontade. É o que eu costumo dizer. Às vezes eu pergunto à pessoa, né? Eu não sei, não conhece e tal. Um dia eu perguntei pra um hispano. Qual que é a sua religião? Ele é ou eu sou católico. Eu falei, você vai na igreja? Ele falou assim, não vou não. Eu falei assim, então não fala que é católico. Se você fala que é católico e não vai na igreja, você prejudica quem vai. Sim. Porque seu comportamento não condiz com quem não é católico. Com quem é católico. Então a gente precisa praticar aquilo que a gente tá falando que é. É verdade. Então a gente precisa ter... Eu sou sim, eu sou cristão. Eu vou na igreja, eu participo, eu leio a Bíblia, eu estudo, eu faço. Então, cara, eu não sou nada, não acredito nem nada, pronto. É outra opção também. Né? Da pessoa. Sim. Mas a gente precisa ter essa... Não, eu sou católico? Eu sou evangélico? Sou. Eu participo. Ah, mas lá você faz isso? Lá eu faço isso. Na igreja lá eu faço isso. Posicionar, né? Exato. É verdade. Tem posicionamento. É. Posicionamento. E eu vejo às vezes... As pessoas estão de olho, né? Estão te observando. Com certeza. Com certeza absoluta. Com certeza absoluta. E às vezes eu vejo ele, por exemplo, um campeonato. Às vezes eu vejo no Instagram, no Facebook, não sei. Alguma rede social dele e às vezes ele tá ali, correndo. E vocês participam tudo, né? É. A gente vai. Tudo que ele... Aham. Tá ali, cheering pra ele. Mas ele sempre foi, assim. O Fred sempre teve a fase dele. Ele sempre gostou de estar outdoor, de estar fazendo as coisas. E eu sempre fiquei ali, né? Assistindo a ele. Mas nessa questão, assim, ele realmente gosta. E ele vai com tudo. Ainda mais depois que aconteceu isso. Eu vejo que todo dia que ele acorda é um dia novo. É uma oportunidade nova. E eu vejo isso nele, sabe? Ele não é muito de se expressar. Mas eu consigo ver isso nele. Não, o dia tá lindo hoje. Eu tenho que aproveitar. Mesmo que tá chovendo, ele vai e ele fica assim, sabe? Se ele não vai, ele fica incomodado. E eu vejo que desde quando ele passou por essa situação, sabe? De saúde. Ele tem sido grato a Deus. Girou uma chave, né? Girou uma chave da gratidão. Isso é verdade. Quando a gente passa por uma situação assim, a gente valoriza, né? É. Às vezes você passa por uma situação, você às vezes olha pela janela assim e fala assim, poxa vida, não vi aquilo ali daquele ângulo, né? É, exato. Depois que você passa e você começa a começar a... Outro dia eu tirei uma foto lá em casa, no fall, no outono. Aham. Bati uma foto da janela, assim. E só bati a foto, assim. Olhei lá pra fora e bati a foto. Aí peguei o celular aqui e fui olhar a foto. Falei assim, gente, que foto maravilhosa. Aí levantei de novo e estiquei o olho assim na janela. Falei assim, gente, olha que visão. Olha que visão. São coisas que a gente precisa valorizar, né, Rebeca? É verdade. A gente precisa valorizar as mínimas coisas da vida. Às vezes a gente esquece, né? Porque a gente, ser humano, tem uma memória curta, né? Infelizmente a gente acaba esquecendo. E a gente sempre fala aqui em casa. Sempre lembra dessa situação, porque como mexeu muito com a nossa família, né? Essa situação do Fred, da saúde dele. Então a gente sempre fala, a gente tem que agradecer todos os dias. Porque se não é o Senhor pra nos guardar, né? Pra estar ali com a gente, a gente não estaria aqui, né? Meu Deus, é só Deus mesmo. Eu fico pensando, às vezes, eu falo assim, gente, não dá, né? O salmista fala assim, né? Como eu vou agradecer, né? O que eu daria ao Senhor em troca dos benefícios que Ele me tem feito, né? É verdade. Salmo 112, se eu não me engano. 103, alguma coisa assim. E o que eu daria em troca? E aí a gente fica pensando e fala assim, gente, é muita bênção de Deus nas nossas vidas. E é uma coisa pra gente entender. É o Espírito Santo que faz que nós entendamos isso. Uma vez que você se entrega, Ele vem trabalhando na sua vida. E você começa a olhar o mundo de uma outra perspectiva. Eu acho que é incompleto, né? Sim. Na sua vida, eu digo em todos os aspectos, né? Sim, sim, sim. Sua vida espiritual, tá tudo conectado. Sua vida espiritual, alimentação, tudo. Tem gente que não acredita, mas eu acredito muito nisso. Então, assim, Deus quer o melhor pra gente. E, às vezes, a gente acaba jogando fora aquilo que Deus dá. Então, é uma escolha que a gente tem que fazer todo santo dia, né? Exatamente. Viver um dia após o outro. Eu falo, às vezes, eu falo assim, ó, gente. A gente precisa ser grato a Deus, mas a gente precisa também valorizar o que a gente tem. Nós precisamos ser gratos e a gente precisa valorizar o momento que tá vivendo. Uma pergunta que, às vezes, eu falo, pergunto pros meus filhos, te falta alguma coisa? Tá te faltando alguma coisa? Porque, na minha época de criança, se me perguntasse, eu falava, ah, falta. Falta isso, falta aquilo, falta aquilo outro, falta aquilo outro. Mas, hoje, você ouvir de um adolescente ou de uma criança assim, não, pai, eu tenho tudo o que eu preciso. É verdade. Eu não tô precisando de mais nada, não. Mas tem certeza, meu filho? Não, não, tem certeza. É verdade. Dos dois. Ontem, eu acho que foi ontem mesmo que eu perguntei isso pro Caio. Tá tudo bem? Preciso de alguma coisa? Não, pai, tá tudo tranquilo. Tá feliz, meu filho? Tô feliz. Certeza mesmo? Não tô perguntando isso pra perguntar, não. Eu quero saber a sua resposta. É. Aí ele dá um feito. Pai, tô feliz, tô satisfeito de tudo. É verdade, a gente, eu lembro, você tá falando sobre isso, eu lembro, quando eu cresci, a gente veio pra cá, né, pequeno, então meus pais trabalhavam muito e... Pra te dar o básico. É. Pra nos dar os básicos. Era difícil, né, naquela época era bem complicado e eu lembro que a gente, a minha mãe, comprava muita roupa do Salvation, Salvation Army. E a gente... Mas todos, todos nós temos essa fase aqui. Salvation Army são os lugares em que eles doam as roupas pras pessoas, roupas usadas, muitas roupas de qualidade, né, tem muita roupa de qualidade que você pega ali, então são lugares onde você vai lá e você escolhe sua roupa, isso é ganhar, isso é dado. Porque as pessoas às vezes chegam aqui nos Estados Unidos e elas não tem nada, né, muitos saem do Brasil só com a roupa do corpo. É, foi o nosso caso. Sim, e chega aqui e não tem nada. Então, aí você chega, por exemplo, aqui na região norte, você chega aqui e pega um frio de zero grau pra baixo aí, que roupa do Brasil que te sustenta aqui? É, não tem como. Nenhuma. E outra, não é roupa suja, não é roupa... Não, são roupas boas. E aí, só pra me explicar pra... Ah, não, aí eles... Eu lembro que a minha mãe sempre, na verdade, foi mais fechada, assim, né, a gente não tinha roupa de marca, essas coisas. E eu lembro que teve um dia, um aniversário meu, de 32 anos, que eu dei um speech, assim, comecei a chorar, porque eu lembro que eu falava, assim, eu orava a Deus quando era adolescente, eu falava que quando eu casasse, eu pedia, Senhor, eu quero dar o melhor, meus pais deram o melhor que eles podiam dar. E a gente teve uma outra oportunidade, né, eles vieram pra cá, eles já tinham a gente, já tinha mais idade e tal. Então, eu falava assim, eu preciso dar o meu melhor, né, pra que meus filhos possam desfluir daquilo que hoje a gente pode dar, né. E hoje, pra gente, é mais fácil dar, antigamente era muito mais caro, então, era muito mais difícil. E, assim, a gente vê o operar de Deus, né, aquilo, por isso que a gente tem que ser grato. Na verdade, eu louvo a Deus por ter criado, ter passado as dificuldades da vida, porque hoje eu sou grata. Hoje, eu sou, assim, um pouco mais também fechada em questão de dinheiro, eu falo pras meninas, você já tem um sapato preto, um sapato verde? Porque todo mundo fica brincando, será? Eu falo, mas eu sou assim, eu não tenho muito sapato, não tenho muita coisa, porque eu falo assim, a gente já tá, a gente tá bem, a gente, né, graças a Deus, não precisa, lógico, é gostoso ganhar, a mulher gosta dessas coisas, né. Mas, é, eu louvo a Deus porque, na verdade, hoje o que eu sou foi por causa do meu ensinamento, né, da onde eu vim, então hoje eu sou grata a Deus pelas coisas. E eu falo também a mesma coisa. É isso mesmo. Tem mais além daquilo que eu podia imaginar. O salmista fala, né, essa noite te pedirão a tua alma, o que que você tem pra apresentar? É. Será que você vai dormir em vinte camas numa noite, né, comer vinte pratos de comida por dia, naquele dia? E é a realidade. É, você tinha falado sobre, né, te faltou alguma coisa? Eu lembro quando a gente era pequeno, a gente tava, não tinha comida, assim, meus pais estavam morando em Minas, não tinha nada que comer, não tinha nada na geladeira, e eu lembro a minha mãe orando, ela falou, não posso pedir ajuda, e ela falou assim, não vou pedir pra minha mãe, meu pai, não vou pedir pra ninguém. Aí, ela falou assim, foi orar, minha mãe, ela ia orar, aí eu lembro que, ela contando, né, que eu era pequena, aí ela fala que meu tio tinha falado com uma irmã pra ajudar, pra levar a comida, e naquela época não tinha GPS, não sabia nem onde eles moravam. Então, aí Deus foi falando, né, o Espírito Santo foi dirigindo eles na rua, onde que era pra ir, tudo, mostrou a casa, quando a minha mãe abriu, ela levou um susto, que era a cunhada dela, levou um susto, e ela começou a chorar, e ela falou assim, Deus mandou trazer essa, a compra pra você, e a geladeira tava vazia. Meu Deus, milagres, né, Beca? Milagres de Deus, então, realmente a gente, né, como você falou, é nos mínimos detalhes. Sim, sim, nos mínimos detalhes. Exato. Se a gente, quando a gente nos coloca, nos colocamos à disposição da obra do Senhor, nos mínimos detalhes, Ele cuida da nossa vida. É. E eu não tô falando que a gente vai ser privado, ou tirado, né, que a gente vai viver uma vida 100%, ah, não, não, não é isso. A questão são os valores nossos que mudam. Né, você passa a dar muito mais valor ao ser do que ao ter. É verdade. Né, então, você valoriza muito mais o momento ali em família do que você ter os melhores carros, enfim, né, e essas coisas. É o que eu valorizo, né, eu, às vezes eu valorizo muito mais o momento ali com a minha família, com os meus filhos, do que, às vezes, não, vou te dar o iPhone da última geração e, enfim, te dar essa... Aham. Eu acho que é tudo consequência, né, da sua vida. Tudo que é fácil, você não dá valor, né? Com certeza. Tudo que você ganha é fácil. Com certeza. Aquilo que você conquista na dificuldade, você dá mais valor naquilo. Não é verdade? É, e é legal que a gente cresce, né, quando a gente casa, eu mesmo, como esposa, a gente vai crescendo junto, né, vai o casal ali crescendo junto, fazendo as coisas acontecerem juntos. É. É verdade. E você vai compartilhando, vai dividindo, você vai somando também e você vai crescendo junto. É verdade. E você vai indo, como se diz, servindo a Deus e Deus vai abençoando em todas as áreas. É. Todas as áreas da vida, você vê que tem a mão de Deus funcionando. É. Já tem mais de uma hora que nós estamos falando. Em primeiro lugar, né, só, não sei se já está terminando, mas na Bíblia fala, né, buscar o Senhor em primeiro lugar, né? É. Então, e muitas das vezes a gente faz ao contrário, a gente, né, trabalha, né, quer conquistar tudo de uma vez e deixa, né, o reino de Deus. E uma coisa que eu só quero compartilhar rapidinho é que a gente veio pra cá pequeno e meus pais trabalhavam muito naquela época e uma coisa que eles nunca deixaram de fazer era ir na igreja. mesmo cansado, ia na igreja e levava gente. A gente ia, porque hoje em dia, assim, né, os pais não querem ir pra igreja, né, às vezes a mãe, num culto de semana, porque tem aula no outro dia. E isso não atrapalhou a gente nada em acordar cedo, né, lógico, a criança tem um horário que ela precisa dormir, né, mas eles sempre levavam. Então, isso é algo que a gente guardou muito em questão de buscar primeiro, né, o reino de Deus. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Isso é fantástico. Eu gosto demais de estudar a Bíblia, de falar sobre a Bíblia. Eu sou, não sou um bibliólatra, né, talvez um adorador, mas eu gosto muito de estar, assim, estudando, conversando, vendo o que Deus tem feito. Porque mais do que saber a Bíblia, é você viver. Viver, é. É, porque às vezes a pessoa também sabe muito também, mas não tem intimidade nenhuma com quem escreveu, né, com o dono dela. É verdade. Você pode ler e não viver aquilo que... E não entender, né, é o que o Anuco falou, né, como que eu vou entender se não tem ninguém que me explica, né? Por mais que ele tava lendo ali as crônicas, né, que a Bíblia fala. Mas, então, a gente precisa viver a Bíblia. Viver a palavra de Deus. E viver a palavra de Deus passa por isso. Você se entregar. Você se deleitar na Bíblia. E, peraí, isso aqui é pra viver? Você é. Então, eu vou viver isso aqui e vou ver se realmente funciona. 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 Oh, yeah. Ser cristão não é um estilo de vida. É uma forma de você ser temente a Deus, viver uma vida e acreditar que Cristo, ele não nos deixou órfãos, né? Ele vai voltar. Apesar de muita gente não acreditar nisso, né, mas ele vai voltar. Eu creio que... A promessa dele, né? Sim. Não falha. Ele mesmo falou que as palavras dele, né, não vão passar de forma nenhuma. Passa céus e terra, mas as minhas palavras não passarão. Uma hora e tanto já que nós estamos aqui conversando. Deixa eu ver aqui. Nossa, tá cheio de comentários. Cara, você acha que não tem, mas tem comentário aqui no mundo. Nosso Deus. Muita gente pedindo oração. Né, irmã Eliazete, a sua mãe, tá aí na área aqui. Deus abençoe, minha irmã. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, ó. Maria Júlia, Eliazete, 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 né? A irmã Antônia Serafim. Tem várias pessoas participando aqui, ó. Maria da Conceição, Helena Borges, Fátima Silva. Tem várias. Ai, olha o John aí. Olha o John, chegou. Oi, John. Esse aí é o filho dela, tá? Então, tem várias pessoas e muita gente pedindo oração. É, irmã Mora lá em Betim. Irmãos, eu quero pedir pra vocês, pra vocês curtir, né? Espalhar isso aí pra nós. Irmão Chins também tá com a gente aqui, ó. Esparramar isso aí nas redes sociais pros seus amigos. Nos ajudar. Não custa, né, Rebeca? Dá um cliquezinho, compartilhar lá pra nós. Nós temos um objetivo que é o objetivo de divulgação do Evangelho. É que todos nós temos o nosso trabalho, graças a Deus. A gente vive do nosso sustento, aquilo que Deus nos deu, né? Então, nós não temos objetivo. Ah, não. Nós queremos que a mensagem seja divulgada, seja propagada. E cada vez mais almas e vidas sejam... Alcançadas, né? Alcançadas, exatamente. Ah, o John aí. É pra cá, John. Então, cada vida, que as vidas sejam alcançadas. E eu quero que vocês... Que vocês nos... Sem problema. Eu quero que as pessoas, né, ouçam, ouvem a palavra de Deus através desse trabalho que nós estamos fazendo. Deixa o seu comentário aí e tudo, que nós possamos melhorar. Eu quero te agradecer, né, pra você ter nos recebido aqui. Eu que agradeço. Eu vou comer... Posso comer um pedaço desse bolo? Você tira um pedaço pra mim? Agora eu acho que eu vou comer um pedaço de bolo. O Vitor tá lá nas câmeras e depois ele come, né? A gente faz... Eu gosto de fazer tudo em casa. Bolo, né? Pão, o que for. Esse aqui é de nozes, viu, gente? Esse aqui é de nozes. Maçã e nozes. Gluten free. Porque o John, ele tem alergia a glúten. Então, ele não pode comer nada que tem glúten. Então, a gente tem que colocar a mão na massa, como se diz. Muito bom. Então, nós vamos orar, nós vamos finalizar. Eu quero te agradecer, né, por ter nos recebido aqui. Nós estamos na casa dela. E te agradecer, agradecer também ao Fred, né, por estar aqui. Por esse bolo que ficou uma delícia. O Vitor vai ficar ali só na... Na vontade. Vai ficar ali só na vontade. Você quer orar? Tem várias pessoas pedindo. Eles pedem oração pela vida, né? Principalmente essa pandemia que tem causado muitas mortes aí. Muitas situações ruins e tudo. As pessoas sofrendo. O principal aqui é pra isso. Vida financeira, vida sentimental. E eu quero te pedir, como sempre a gente faz. Desculpa. Você ore conosco. Você também ore aí. Porque o mesmo Deus que Ele está aqui conosco, Ele está aí com você. E Ele te ouve também. Nós não sabemos, né, Rebeca? O que a pessoa precisa. Mas Deus sabe. E aí a gente pode ter a experiência, essa experiência pessoal com Deus. Porque se tem uma coisa que é fantástica, é você orar e Deus responder a sua oração. É verdade. Isso te aproxima de Deus. Então, eu vou te pedir que você sente conosco um minuto aí. Tira um minutinho aí pra nós orarmos juntos. A Rebeca estará fazendo essa oração. E aí você ora e apresente a Deus o seu problema. E saiba de uma coisa, creia e tenha fé. Deus é poderoso pra fazer. Em Gênesis fala assim, ó. Por acaso, né, há alguma coisa impossível para Deus? Não tem. Não tem. Nada é impossível para Deus, tá? Só deixar uma palavra aqui. Claro. Mas para as mães, né, a mulherada, às vezes, que trabalha fora, né, dona de casa também. É difícil, né, e às vezes a mulher passa por uma certa dificuldade, às vezes, até de se cuidar, né. E por até mesmo estar cuidando da família, ela esquece de si própria. Então, hoje mesmo, eu estava até lembrando daquele hino da Aline Barros, que fala, ressuscita-me. Então, muitas das vezes, muitas mulheres hoje estão de pé, mas ao mesmo tempo dentro delas, como se estivessem mortas, né. Então, que, né, o Espírito Santo possa tocar nessas vidas hoje e pedir ao Senhor que te dê força, né, mas a gente precisa se levantar. Para que Deus possa operar na nossa vida. Então, que você possa ter força nesse dia para levantar. Para levantar nesse dia para... Desculpa. Para levantar nesse dia para... Vai lá, Vito. Vai lá, Vito. Vai lá, Vito. Vai lá, Vito. Vai lá falar com o Johnny. Aí, para levantar, né, nesse dia para ter forças. Porque, muitas das vezes, a mulher está sem força para se levantar. É, exatamente. Não adianta ficar só lamentando, né. A pessoa também tem que querer. Enfim, não, eu vou fazer, eu vou... Ir para frente, né. Olha no espelho e fala assim, poxa vida, aqui está uma pessoa que... Teve a oportunidade de levantar hoje da cama. Isso. Então, faça valer a pena. É. É igual a mulher, né, que estava com fluxo de sangue, né. Ela precisou ir até Cristo, né. Tocar nas vestes dele. Então, a gente, muitas vezes, precisa levantar. A gente quer que Deus faz, mas a gente precisa levantar. E que hoje, né, você, mulher, possa se levantar hoje. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. Então, vamos orar? Vamos orar que o John está... Não sei onde o Fred foi. Ele entrou e... Tá bom, vamos orar, sim. Obrigado, Senhor, por mais um dia, Senhor, na Tua presença, por estar aqui. Senhor Deus, nesse bate-papo. Sim, meu Deus. Obrigado, porque eu sei que o Senhor se faz presente em todo momento, ó Deus, da nossa vida. Ó Deus, eu peço, Senhor, que o Senhor possa ir em encontro, Senhor, de encontro, essas vidas, Senhor, que estão pedindo oração. Ó Deus, que está passando por qualquer tipo de dificuldade, nós não sabemos, mas o Senhor é o Deus de longe. E o Senhor é o Deus de perto. O Senhor é o Deus que conhece o coração dessa pessoa nesse dia, Deus. Senhor Jesus, e que essa pessoa, Senhor, que estiver, Senhor, triste, angustiado, com o coração apertado. Senhor, que o Senhor possa ir em encontro, Senhor, que o Senhor possa trazer paz, alegria, conforto a esse coração. Senhor, que o Senhor possa trazer ânimo, Senhor, a essa pessoa que está desanimada. Senhor, para se cuidar, Senhor Deus, cuidar da sua casa, da sua família. Ó Deus, nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, Senhor Deus, como a Nota Palavra fala, Senhor Deus, que a gente possa... Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, Senhor. O Senhor é o Deus que dá o sustento, o Senhor é o Deus que nos ajuda, que nos dá força em todo momento da nossa vida, Senhor. Ó Deus, eu creio na vitória, sendo os meus irmãos em Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Deus abençoe a todos. Amém.